O homem chega, já desfaz a natureza Diz a gente que foi represa, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia, vai ser bem devagar E passo a passo, e passo a passo vai cumprindo a profecia E a turma que dizia que o seu não ia apagar O sertão vai virar mar, dá no coração E o medo que algum dia uma também vira incessão Vai virar mar, dá no coração E o medo que algum dia uma também vira incessão A deus irmãos, já sabe, não fazia o céu A deus de cão arcado, vem o rio tido Debaixo d'água, nasce o barranco e pinteira Se sumar na cachoeira, o gaiola vai sumir Vai ter barragem, no céu tudo sobradinho E o povo vai cumprindo a profecia E o medo que algum dia uma também vira incessão E o medo que algum dia uma também vira incessão Vai virar mar, dá no coração E o medo que algum dia uma também vira incessão Vai virar mar, dá no coração Uau! Da cachoeira, o galhão lá vai se rir Vai ter barragem, do salto do sobradinho O povo vai se embora, com medo de se apoiar O serreão vai virar mar, tá no coração Que algum dia o mar também vire ser tão Vai virar mar, tá no coração Que algum dia o mar também vire ser tão Vai ter barragem, do salto do sobradinho Vai ter barragem, do salto do sobradinho Vai ter barragem, do salto do sobradinho Que algum dia vai virar mar, tá no coração Que algum dia o mar também vire ser tão Vai virar mar, tá no coração Que algum dia o mar também vire ser tão Vai virar mar, tá no coração Que alguma dia o mar também vire ser tão Viva vida, mata, 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 mata Vai, 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 vira! Vai, 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 vai!